E de Nilson, E de Nilson, não queira enfeitar a vida com a mentira, Deus sabe de tudo. Vamos rezar o rosário com isso? Tem gente que não sabe viver isso. Não queira enfeitar a vida com a mentira, Deus sabe de tudo. Vamos lá, bolinha 3 do rosário. Não queira enfeitar a vida com a mentira, Deus sabe de tudo. Não queira enfeitar a vida com a mentira, Deus sabe de tudo. Não queira enfeitar a vida com a mentira, Deus sabe de tudo. Eis o mistério da salvação, eis o mistério da fé. Lorde Maior Ednilson Lourenço de Moraes, não queira enfeitar a vida com a mentira, Deus sabe de tudo. Assim é, um grande abraço.